A Palavra de Deus De Tiberio César, de Pôncio Pilatos, de Herodes, de Filipe, de Lisânias, de Anais e Caifás E sim, o deserto Lugar vazio e inabitável Onde o homem encontra a verdade própria e de Deus Somente o seu silêncio é o chão idôneo para acolher a sua palavra O deserto lembra a experiência fundamental do Êxodo A saída da escravidão rumo à liberdade e o serviço de Deus No deserto não tem nada que um possua mais do que o outro Todos são necessariamente iguais Sem bagagens incômodos O que tens a mais Te torna mais pesado E se não é jogado fora ou partilhado Pode se tornar motivo de divisão e de desgraças Ninguém possui mais terra do que aquela que queima debaixo de seus pés E procura deixar mais rápido possível para sair dela Se caminha juntos Rumo a algo que une e não tem mais nada que divide No deserto todos necessariamente são irmãos Pobres na mesma medida E ricos somente da solidariedade e da esperança comum Rumo ao qual caminhar para não sucumbir A única certeza do deserto é o futuro Por isso é necessário caminhar juntos Sair daquilo que pode prender o pé E significar a morte Seguir a direção certa João vive no deserto Para indicar que a situação permanente do homem É aquela do êxodo Deve sair constantemente de toda a escravidão E caminhar rumo à promessa de Deus Sem outra garantia A não ser a sua fidelidade No deserto Céu e terra São igualmente vazios Tensos de silêncio Nada distrai Neste nada Pode ressoar e ser ouvida A palavra nova e criadora O deserto é, em síntese, o caminho de Deus O contrário daquele do homem que dele foge O homem parece que prefere os túmulos do Egito A fuga da liberdade Na dimensão pessoal O deserto significa sair de si Sair das próprias falsas identidades Esvaziar-se do passado Com seus vertiginosos medos E abandonar-se ao novo Este êxodo interior E diz Lucas que João percorreu toda a região do Jordão João pregando um batismo de conversão Para o perdão dos pecados João prega um batismo Ser batizado significa mergulhar Ir ao fundo O batismo representa o destino de toda a realidade humana Que, todavia, afunda e é engolida pelo abismo de onde foi tirada O batismo indica este reconhecimento do limite próprio da criatura Que se reconhece mortal E o batismo é a aceitação da própria morte Junto com este desejo tão forte de vida De uma vida plena João chama para um batismo de conversão Não é simplesmente um rito Implica de verdade uma mudança de mentalidade e de vida E esta conversão visa a remissão dos pecados O homem não pode espiar o pecado E nem deve espiá-lo O nosso Deus, de fato, quer nos libertar de todo o mal E de toda a culpa Banindo toda a imagem sádica dele E toda a forma de machismo de nossa parte O mal não deve ser espiado O mal é perdoado por aquele que nos ama Deus é amor Por isso, é dom O mal é vencido pelo perdão Que é o dom eminente do seu amor por nós De modo que lá onde abundou o pecado Como diz São Paulo, superabundou a graça O importante é reconhecer diante dele O nosso pecado O homem é pecador porque é enganado pela serpente Desviou o seu alvo Afastando-se de Deus E nós precisamos distinguir bem O sentido do pecado Daquilo da culpa O pecado é objetivo E é contra Deus E saímos dele Com o seu perdão A culpa é algo de subjetivo É um sentido de fracasso Que nos leva A uma expiação Que nunca redime Podemos sair dele somente Através de uma experiência de Deus Como amor que perdoa E no deserto João é a voz Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor João, conforme o significado do seu nome Prega a graça e a consolação de Deus Usa as palavras que o profeta Isaías dirige ao povo Escravo em Mabilônia É um grito que se levanta no deserto É um grito humano Uma voz Mas não ainda uma palavra Orígenes distingue entre voz e palavra Porque a voz não significa nada Se for separada da palavra Se o Salvador é a palavra João é a voz Ele mesmo diz Eu sou a voz que grita no deserto Nós percebemos A voz antes da palavra João indica a ponta para Cristo Assim como a palavra é significada pela voz A voz dá corpo à palavra A palavra dá sentido à voz Assim cada um de nós Como o batista Deve ser voz cuja palavra é Cristo Toda a história humana É um gritar sem sentido Que encontra em Jesus Palavra eterna de Deus O próprio sentido e a própria vida Este grito Entende preparar o caminho do Senhor O caminho do retorno à liberdade Pátria do desejo Onde o homem está de casa Este grito convida A endireitar suas veredas Os caminhos de Deus certamente são retos O homem não os conhece Perde o rumo E anda torto neste caminho Endireitar o caminho Significa caminhar retos E decididos No rasgo da sua promessa Sem demorar na dúvida E não perder naquilo que não é essencial Os vales aterrados São as desigualdades E as injustiças Apleinadas São as depressões Os abismos de desespero Nos quais se encontra o povo Que não espera mais nada O abismo de injustiça Seja enchido pela misericórdia do homem E o abismo do desespero Pela misericórdia de Deus O que mais nos bloqueia no caminho É desconfiar que o bem Que Deus nos promete Seja possível A fé Primeiro dom da misericórdia de Deus Enche este abismo Dando a certeza Que acontece aquilo que é impossível ao homem A fé de fato Não mede a possibilidade De Deus A partir da possibilidade do homem Mas mede a possibilidade do homem A partir daquela de Deus O que é possível Ao meu amigo É possível também a mim Por meio dele A depressão Se contrapõe à exaltação A presunção E o orgulho Estes são os montes E as colinas Estes têm que ser rebaixados É necessário nos tornarmos humildes Pequenos como Maria Deus de fato olha Para os soberbos De longe E resiste a eles Enquanto Ele se faz próximo dos humildes Em eles Realiza suas maravilhas A humildade É a verdade do homem E na humildade O homem encontra a Deus Pois só na humildade Deus vem ao encontro do homem Para salvá-lo E esta salvação Que Deus nos oferece É universal Se dirige a cada um Na sua fragilidade Na sua fraqueza No seu limite No seu pecado Na sua morte A cada um Que experimenta A precariedade Do seu ser homem É oferecida A salvação de Deus Vamos nos preparar Para o Natal do Senhor Criando em nós Atitudes de humildade De simplicidade De verdadeira fé Seguindo o exemplo De Maria Que Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém